Duas motos da Yamaha, modelo 2024, já estão no site oficial da marca. E aí, tá curioso? Que motos são essas? Preço, cores? Bora te mostrar tudinho a partir de agora. Por isso, só te peço a inscrição, tá? Mãozinha pra cima, fala com o Bilzinho por aqui, e daí você segue deixando sempre a sua opinião, tá? É importante também que a nossa comunidade Bimotoca no Zap tá aqui embaixo. Você entra pelo link e escolhe qual grupo você quer participar. São 23 grupos, daí pra lá, tá? Agora, bora falar de Yamaha, bora falar aqui de lançamentos, bora falar de novidades. Será que mudou alguma coisa? Ou a Yamaha mudou apenas as cores? Vamos lá pro site, vamos dar uma olhada. Já tá aparecendo por aqui a R3 modelo 2023, a moto super esporte para todos os dias. Como vocês notaram, a nova cor Phantom Purple, se não me engano, é a cor 2024 da R3. Uma cor bem bonita, inclusive, tá? Bonita. Gostei da cor aí da R3. Será que mudou mais alguma coisa? Vamos dar uma olhadinha? Motor segue bicilíndrico, 321 centímetros cúbicos, 42 cavalos, 3 quilos de torque. Moto que vem aí com a exclusiva tecnologia de azio, que contribui para menor vibração, melhor dissipação de calor e ganho de performance. A princípio, então. Painel segue 100% digital. Aparentemente, a R3 é a única da categoria que possui a luz indicativa Shift Light personalizável, que indica aí melhor momento para você trocar as marchas. Conforto pilote todos os dias. É uma posição de pilotagem esportiva. É a versão carenada da MT-03, a R3 aqui no Brasil. Moto que teve ali a premiação pela quarta vez como melhor esportiva de 250 a 500 centímetros cúbicos do Brasil. Premiação concedida em 2022 pela revista Moto Premium. Muito bem. E aí nós temos aqui a moto na cor Phantom Purple, esse roxo metálico, né? Aparentemente, aí agora sim a carregou, apareceu. Olha aí, a R3 Phantom Purple, o modelo 2023, aliás, 24, né? Modelo 24 que está aqui no site da Yamaha do Brasil. Beleza. E aí, gostaram da cor? Curtiram? Vamos ver preços. Preço sugerido R3, modelo 2024, 32.890, mais o frete de acordo com a região. Essa é a R3, modelo 2024. Você deve estar se perguntando, né? Mas qual é a outra moto, Bilzinho? Vamos dar uma olhada, vamos lá. E aí, já está aparecendo para você a MT-03 ABS, a moto Master of Torque. Pois é, MT-03, chegando aqui a versão 2024. E aparentemente, mantendo também o mesmo motor, 321 centímetros cúbicos, motorzão bicilíndrico, 42 cavalos, 3 quilos de torque. O câmbio, 6 velocidades. Olha aí, a moto aparentemente com rodas na cor diferente. A princípio é o que eu estou notando, tá? Se você é um grande entendedor aí, você pode comentar comigo o que é que mudou realmente. Acho que a faixa de grafismo, a roda. Painel segue o mesmo. Moto que anda forte na categoria. O cara que quer andar um pouco mais, ele vai de MT-03. E aí tem aquela polêmica, né? A respeito do consumo da moto, mas é aquele lance, né? Para quem quer andar mais forte, creio que a economia de combustível não é o foco. Então o cara foca realmente no desempenho, no track day, no dia a dia. MT-03, uma das melhores motos aí. Se não for a melhor da categoria, tá, gente? Olha aí a ficha completa. Depois vocês podem acessar aqui o site da Yamaha do Brasil. Ela está por aqui, então. Nessa cor Stormflue. Que é o cinza sólido, né? Olha aí a moto. Girando, girando, girando. É a roda da Yamaha girando. Mas você prefere a R3 ou a MT-03, hein? Como diria o Silvio Santos. X-Black é o preto fosco. Olha aí. Caramba, discretona, né? Olha que legal, gente. A moto toda preta. Curti. E o Racing Blue. Então segue. Acho que é a mesma coisa, né? Então mudando ali essa cor. Rodas bem clarinhas, né? Um azul seando bem clarinho. 31.390 preço da moto. Mais o frete de acordo com o região. Modelo 2024. Está no site da Yamaha. Dois modelos, então, que viraram a chave para 2024. Sem muitas alterações, tá, gente? Aí mudando coisa mínima no grafismo. As cores e coisa e tal. Legal. Ficou a R3 nessa cor Phantom Purple. MT-03 mantendo ali as combinações. Acho que praticamente a roda, né? Se você notou mais alguma coisa, você pode falar comigo. Você pode comentar comigo aqui embaixo. E está aí o preço sugerido dessas motos que seguem para 2024. Mudanças mínimas, mudanças nas cores. E ali os valores sugeridos. Mas aí de acordo com o que a cidade muda um pouquinho. E aí, será que a Yamaha está preparando novidades para outras motos, né? Estamos aí praticamente na metade de 2023. Então, as principais motos da Yamaha aí, na baixa para média cilindrada, não tiveram alterações. A Yamaha que vai investir agora 520 milhões de reais na sua fábrica lá em Manaus. Vai mudar a sede de lugar. E vai trazer aí inovações na sua fábrica. E a gente espera muito modelos novos aí para 2024, 2025, né? Já que entrou em vigor agora o novo Promote M5. As motos vão ter que passar aí por novas normas antipolumentas mais severas. E algumas motos podem ser que saiam de linha. Dando vez aí a outros modelos, novos modelos, né? A Honda prepara grandes novidades aí para o próximo ano. E a gente espera que a Yamaha também faça o mesmo, trazendo aí novas motos, novos lançamentos para o Brasil. Inclusive, o chefão da marca disse que a T7, a Tenerê 700, finalmente vai ser fabricada no Brasil. E a gente está muito na expectativa de que seja lançada por aqui a Tenerê 700, finalmente. Seguimos por aqui buscando as melhores informações e pintando novidade. Eu volto com o conto para você. Só te peço a inscrição, mais nada, tá? Inscrição e quem puder, lembra de deixar o like, vai fortalecer o nosso canal. A gente segue. Beijo grande, beijo do Bill. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.